Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora da isenção para compras na Chain, na Shopee, na AliExpress de compras até 50 dólares. Olha que coisa, vocês lembram dessa confusão no início do ano, né? Que era isento, na época do governo Bolsonaro, tinha lá a portaria da Receita, mas ninguém ligava praquilo e você recebia, você comprava as coisas de até 50 dólares. Até 50 dólares dá coisa de 240, 250 reais. Você comprava na Chain, na Shopee, na AliExpress e recebia sem problema. Não tinha que pagar imposto, né? Aí o governo Lula chegou, querendo arrecadar mais, querendo roubar mais a sociedade, voltou com imposto sobretudo nisso daí. Agora parece que voltaram atrás de novo? Ou seja, agora de novo voltou a ser isento? Vamos entender esse assunto? Porque, na verdade, isso aqui mostra uma situação que eu falo pra vocês. Regulamentação é muitas vezes pior do que imposto. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por conservador maconheiro, muita conta Ancap no Insta e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, só recapitulando essa confusão toda rapidamente, pra gente poder entender o que é esse contexto novo aqui. Sempre houve, desde 1998, uma regra aqui no Brasil que compras abaixo de 100 dólares que o destinatário, seja pessoa física, não paga imposto de importação. Essa lei foi regulamentada por uma portaria da Receita Federal que limitou isso daí. A portaria da Receita Federal, feita também nos anos 2000, alguma coisa assim, dizia que você podia receber, podia comprar coisas no exterior, mas só se ambos fossem pessoas físicas e até 50 dólares. Então, só nessa situação que valeria a isenção do imposto de importação. E isso ficou durante muitos anos assim, né? Você comprava coisas até 50 dólares, tipicamente você recebia aqui, não tinha muita dor de cabeça. Isso começou a mudar recentemente pra cá. Por quê? Porque começou a ter esses aplicativos, o Shen, Shopee, AliExpress, começaram a comprar muita coisa lá na China. E coisas baratinhas, justamente que davam nesse limite de isenção de 50 dólares. O pessoal compra uma blusinha, compra uma saia, compra um negócio, uma camisa e coisa e tal, dá menos de 50 dólares e com isso estava entrando sem pagar imposto. A gente falou que na época do governo Bolsonaro, as indústrias, as lojas aqui no Brasil já reclamaram disso, falaram que não pode. Só gente que pode comprar as coisas na China e revender mais caro aqui não pode deixar esse populacho do Brasil comprar as coisas na China, não pode. Tem que taxar e coisa e tal. Na época do governo Bolsonaro, eles reclamaram, mas o governo Bolsonaro não mudou nada. Ou seja, continuou sendo possível comprar as coisas da China, comprar na Shen, na Shopee, na AliExpress, coisa baratinha, entrar sem problema nenhum. Mas o que aconteceu? Entrou o governo de esquerda, entrou o governo Lula, o governo Lula doido para roubar mais a sociedade, tributar mais, cobrar mais imposto, coisa e tal. O que fizeram? Voltaram a aplicar a norma da Receita. Então, a norma sempre existiu. É que ela não vinha sendo aplicada, porque o pessoal via assim, não, é coisa pequena, é coisa e tal, deixa pra lá. Agora não, no governo Lula começou. Aí deu aquela confusão toda com a Janja, que a Janja falou que não, que quem paga o imposto é empresa, não sei o que lá. Porcaria nenhuma, quem paga o imposto sempre é o consumidor final. Mesmo que seja a empresa que tenha que recolher esse tributo, é o consumidor final que vai receber o negócio já com o valor do tributo acrescido ao valor do produto. Então, no final das contas, é sempre o consumidor final que paga os impostos. Mas pior ainda, a Janja falou esse negócio, mas as pessoas que estavam acostumadas a comprar na Shopee, que principalmente são mulheres, jovens, o pessoal que é típico eleitor do Lula, esse pessoal começou a perceber, porque eles recebiam a Danf para pagar, recebiam a multa para pagar da Receita. Então, que história é essa? Como é que funciona isso daí? Então, a Danf, a Darf, a Darf para pagar na Receita. Enfim, a Janja está falando que é a empresa que paga, mas eu que estou recebendo a conta para pagar aqui, que negócio é esse, né? E é isso mesmo, quem paga é o consumidor final, né? Aí ficou essa confusão danada, aí o governo do Lula falou que ia acabar com a isenção de importação, não sei o que lá, coisa e tal, e foi uma confusão danada. No final das contas, devem ter percebido aquilo que eu falei, que tributar esse tipo de coisa não faz diferença. Por quê? Porque no final das contas, não arrecadaram quase nada, o pessoal parou de comprar. No que começaram a arrecadar tudo quanto é coisa que estava chegando, o pessoal parou de comprar, não valia mais a pena comprar na Shen, na Shopee, coisa e tal. Então, o governo arrecadou uma merreca. Comprou briga com uma grande parte da base de eleitores do Lula, fez uma medida totalmente desnecessária, sem sentido, enfim, só piorou a situação toda. Aí parece que o governo agora mudou de ideia. O que eles fizeram agora? Fizeram uma portaria dizendo o seguinte, olha só, compras até 50 dólares na internet vai ser de graça desde que a empresa se cadastre no sistema do governo brasileiro e faça todo o processo lá dizendo quanto é que é o valor da mercadoria e coisa e tal. Tem todo o processo lá para a empresa passar informações para o governo brasileiro. Então, olha só como é que ficou. Olha só, a empresa tem que fazer o repasse dos impostos cobrados, esse aqui é um ponto importante, ou seja, repara só, a empresa não vai mais mandar a mercadoria para o imposto ser pago aqui no Brasil. Ela já vai cobrar do usuário. No preço final já vai estar o preço dos impostos. A empresa vai recolher os impostos e passar para o Brasil esses impostos que ela recolher. Repara isso daqui. Por enquanto, está isento a coisa abaixo de 50 dólares, mas tem ainda o ICMS. Então, o ICMS, que foi equalizado em 17 dólares, a empresa lá na China vai ter que acrescentar o valor da mercadoria e repassar esses 17% para o governo brasileiro para pagar o ICMS, né? Então, repara, isso daqui é que é a pegadinha da coisa, né? Então, a empresa vai ter que detalhar para o consumidor as informações sobre os valores de impostos, tarifas postais e demais despesas, colocar no pacote enviado do consumidor de maneira visível o campo remetente, a marca, o nome da empresa em questão e isso aqui é besteira, né? Realizar descaminho e contrabando. Mas o principal é isso daqui, ó. Eles estão exigindo agora que a empresa recolha lá na China os impostos e já repasse tudo para o governo brasileiro e a encomenda já chega aqui com o valor que a pessoa pagou. Aí você pode falar, não, beleza, mas aí o que ele diz aqui, ó? Para compras acima de 50 dólares não muda nada. Continua em vigor a tributação de 60% do imposto de importação. Então, a empresa lá na China, ela vai aumentar esse imposto de importação, já vai cobrar isso no valor do produto, né? E vai repassar isso para o governo brasileiro. Aqui, ó. A declaração de importação e eventual pagamento dos tributos acontecerá antes da chegada da mercadoria. A empresa já vai recolher lá. Então, o que eles estão querendo aqui? Eles estão querendo que o usuário final não saiba que está pagando imposto. Ele está comprando a coisa lá na China, a coisa está chegando para ele pelo preço que ele viu ali no mercado. Mas só que ele já está com os impostos pagos ali, né? E aqui o vendedor será obrigado a informar o consumidor, não sei o que lá, não sei o que lá. E o valor vai ser alíquota de 17% de CMS, incidindo em todas as aquisições, e acima de 50 dólares e 60%. Agora, aí o que acontece? O valor da mercadoria até 50 dólares não tem imposto de importação. Ou seja, voltou ao que era na época do Bolsonaro. Então, você vai poder comprar de novo a sua mercadoria na China, na Shopee, embora você vá pagar um pouquinho mais caro, 17% mais caro que o ICMS, não vai aumentar muito, né? Olha que coisa positiva. Bacana, né? O Lula vai voltar a agradar ao público dele que comprava na China, na Shopee e coisa e tal. Mas o principal é isso. O principal truque agora é esse. Por quê? Porque já está tudo pronto para o imposto ser cobrado lá na China. As empresas da China vão cair nessa armadilha. Por quê? Porque elas vão falar, quer saber, eu vou me inscrever nesse programa, porque aí eu não preciso pagar imposto, é mais tranquilo, eu vendo mais para o Brasil, beleza. Eu faço o cadastro todo ali, já recolho o imposto antes, vai dar um trabalho para eles lá, mas eles vão ganhar o quê? Justamente a possibilidade de vender sem ter dor de cabeça na receita aqui no Brasil. Só que o que vai acontecer com isso? Uma vez que elas já estejam com o cadastro todo pronto, amanhã basta o governo Lula falar, ó, quer saber, agora eu vou querer cobrar o imposto também sobre compras abaixo de 50 dólares. E aí já está tudo pronto. Todo o mecanismo já está pronto para o governo cobrar imposto dessas mercadorias baratinhas e coisa e tal, né? Então esta é a merda da coisa. Eles estão fazendo uma coisa para simplificar a situação, são mais, que botam todo o dever de tributar nas empresas. As empresas precisam agora cobrar o imposto das pessoas já no produto e repassar para o governo brasileiro. O idiota que compra coisa na China e na Shopping não vai nem ficar sabendo que está sendo tributado, né? Mais uma vez socialistas enganando seus próprios eleitores. É muito triste isso. Por um lado é positivo, como vocês sabem, não vai ter o imposto de importação e coisa e tal, mas por outro lado, olha só, os consumidores dessas empresas vão acabar pagando imposto sem nem saber. A preocupação do Lula aqui não é que o consumidor não pague imposto, é que o consumidor não perceba que está dando imposto para o Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.